Pela lei que eu vou solucionar, a partir de dezembro de cada ano, o Ministério da Saúde estabelece o reajuste que vocês têm direito. O senhor demonstra o que? A saúde precisa ter recursos para garantir e ser fortalecido nas suas ações. Com esse ato de agora, o que o senhor faz? Olha, vocês fiquem despreocupados porque é obrigação do Estado. Nós representamos, presidente, 1.800 santas casas e hospitais filantrópicos no Brasil. Nós estamos muito felizes por participar desse momento histórico e realmente trazer para a prática esse momento tão especial. Sabemos que podemos contar com aquele recurso para continuar investindo no sistema Único Saúde, para continuar investindo nas nossas santas casas e hospitais filantrópicos. Por isso, presidente, nossa gratidão ao seu governo. O SUS sofreu muito nos últimos quatro anos e nós chegamos em 11 de janeiro do ano passado pedindo socorro. E graças a Deus fomos ouvidos. A luta faz a lei e a luta fez essa lei. Parabéns. Aplausos. 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 Aplausos.